Copa Rio Sul de Futsal, três jogos movimentaram o domingo no sul do estado. Um deles abriu a segunda rodada do Grupo C. E foi na Costa Verde. O goleiro de Paraty brilhou com as mãos e com os pés e ajudou a quebrar a longa invencibilidade de Três Rios. Para o confronto no litoral, a delegação de Três Rios preparou uma logística incomum na Copa Rio Sul. Enfrentou as cinco horas de viagem na véspera. Dormiu em Paraty. Junto com a comissão, a gente achou melhor vir um dia antes, pela viagem ser um pouco cansativa, um pouco distante. A gente espera que os fatores externos fiquem mesmo do lado de fora e a gente consiga sair com resultado positivo hoje. Já quem veio de pertinho sentiu novamente o gosto de ver o time da cidade em quadra. Depois de sete anos fora da Copa, foi o primeiro jogo de Paraty em casa, diante da torcida. Nós, como um paratiense aqui, viemos aqui incentivar esse time que está começando essa jornada depois de muito tempo sem disputar Rio Sul. O objetivo é grande, vamos para cima, vamos tentar a vitória. E eles festejaram bem cedo. O goleiro índio abriu o placar com um chutaço de longe, no comecinho do jogo. O primeiro tempo terminou empatado, 3x3. E quando começou a segunda etapa, olha quem apareceu de novo. Não é replay. O índio fez mais um e colocou o Paraty na frente mais uma vez. A qualidade minha, que o professor pede para mim, jogar mais adiantado, chutar no gol. Nos treinos a gente sempre faz. E aqui, como é uma quadra pequena, isso me deu uma certa vantagem para poder sair o gol hoje. Com as mãos, ele também mandou bem. O copinho também marcou duas vezes e garantiu a surpreendente vitória de Paraty, 6x4. Essa molecada que fez hoje aqui é de emocionar. Eles botaram o sangue na puta da chuteira e fomos até o final. Mostraram o nosso futebol. Para que a gente veio? Vamos lá, vamos para cima. Aqui é Paraty. Família Paraty. Esse moleque merece para caramba. Luta muito pelo futsal. Fininho falando aqui, joga muito, ajuda demais. Esse grupo mereceu muito ganhar esse jogo hoje. Foi mesmo uma vitória histórica para levantar a torcida e quebrar uma invencibilidade de 12 jogos e 3 rios. Os atuais campeões não perdiam desde a derrota para a Resende, nas quartas de final de 2019. A equipe tem total maturidade para poder compreender isso. Tive a oportunidade de estar com eles no vestiário agora e poder pedir a eles para que a gente pudesse, a partir desse momento, que é a derrota, o resultado do qual a gente não esperava, a gente se fortalecer ainda mais. Agora basta o grupo acreditar no trabalho que está sendo feito, continuar trabalhando. Domingo já tem outra batalha contra a Angra. E é isso, viagem difícil, quadra pequena, jogo movimentado. Nós sempre acabamos perdendo. E agora levantar a cabeça e continuar o trabalho que está sendo feito.